A capa da revista The Economist do mês de julho do ano de 2020 traz novas informações a respeito do que eles acreditam que pode acontecer na Terra. Muito bem. No vídeo anterior da capa da revista The Economist do mês passado, eu fiz um vídeo dando a minha explicação, baseado no que o próprio site havia falado a respeito da capa. Muita gente achou que a explicação dada foi muito simplória. E, de fato, não aconteceu nada do que tinha lá na revista, a não ser o que já se estava previsto, que era essa panda e mia que ainda está tendo, mas que, segundo alguns especialistas, em setembro, outubro, já vai estar praticamente extinta, certo? Bom, beleza. Saiu essa nova capa do mês de julho da revista The Economist, tipo, parecendo o Simpsons, um sofá, em que há uma família sentada junto com um gatinho usando máscara, o papai e a mamãe usam máscara, e a criança, se você não percebeu, usa um capacete de guerra, certo? Esse capacete foi inventado no ano de 1932, o capacete metálico, porque até então não se usava capacete metálico para combate. Beleza. Na parede, existem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete quadros e alguns pinguins voando no ar e um relógio e, na parte de baixo, uma tomada. Então, vamos por partes. Primeiro, vamos olhar o porquinho. Há um boato aí, um rumor, dizendo que poderá surgir uma nova panda e mia, que poderá ser transmitida por meio de porcos, e isso acontecerá na China. O quadro do lado trata-se de erupções vulcânicas. O outro quadro, nós vemos o quê? Um sol, um mar e uma grande quantidade de água e uma ilhazinha pequena, um monte de terra cercada de água por todos os lados. No quadro do lado, um quadro de fundo negro, vemos um asteroide vindo em direção à Terra. Do lado, nós temos pinguins, o que provavelmente se trata do aumento do nível do mar, aquecimento global, aumento da temperatura da Terra, a derretimento dos gelos, e os pinguins não terão onde ficar, senão boiando, vamos dizer assim. Do lado dos pinguins, nós temos um quadro com alguns símbolos virais. Do outro lado, uma provável explosão nuclear. E do lado ali do papai, o último quadro, nós temos uma CME, que é uma emissão de massa coronal, ou seja, uma explosão solar. Cara, se tudo que está aqui, nesse quadro, acontecer, você pode se considerar morto, certo? Você e toda a sua família. Ah, e não vamos nos esquecer do relógio pendurado lá no quadro, dando um minuto para a meia-noite, dizendo que talvez que nos resta pouco tempo para que toda essa coisa aconteça. sentado no sofá, com as máscaras, o pai e a mãe. Mas por que a criança está sem máscara? Você já se perguntou? Por que o gato está usando máscara, e a criança está sem máscara, e com um capacete de guerra? Por quê? Do capacete da criança, será que tem a ver com a explosão nuclear? Mas se tiver uma guerra nuclear, para que uma criança estaria sem máscara, usando um capacete de guerra? São coisas que não têm sentido. Antes da gente continuar com essa explicação da capa da revista The Economist, desse mês de julho, eu quero falar para vocês a respeito do site do premonitor Juscelino da Luz. Ele fala nas previsões para este mês de julho, no item 6 ele fala o seguinte, Forte chuva e queda da temperatura atinge o sul do Brasil, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ressaca, queda de barreira, desmoronamentos, ondas gigantes atingem litorais. Hoje, a Defesa Civil do Estado de São Paulo já lançou um alerta dizendo que para o Estado poderão vir ventos muito fortes, chuvas muito fortes, que é para as pessoas ficarem atentas, inclusive até com rachaduras nas suas casas, porque pode ser algo que é um alerta importante isso daí. Bom, ainda no site do Juscelino Nóbrega da Luz, não fugindo do assunto lá da revista The Economist, ele fala o seguinte, na parte de aquecimento global, o mundo estará mais quente. Aí no item 1 ele fala, de acordo com os sonhos premonitórios de Juscelino Nóbrega da Luz, até 26 de dezembro de 2023, o planeta estará com um clima de 63 graus Celsius, em algumas regiões do mundo. No item 2 ele fala, aumento do nível do mar, segundo informações premonitórias de Juscelino Nóbrega da Luz, até 10 de dezembro de 2021, faltam exatamente um ano e meio para isso, o mar estará com 7 metros acima do seu nível normal. Isso confere com a foto que você está vendo aí, da capa da revista Economist, no quadrinho do sol com o mar, e também no quadrinho da explosão solar, uma exceção de massa coronária, que com certeza se tivesse em direção à Terra, fritaria todo mundo aqui. Bom, eu quero dizer o seguinte, você sabe o que seria o mar subir 7 metros acima do seu nível normal? Uma vez, uma repórter levou um especialista para fazer essa tal medição de que o mar avançaria 1 metro. Então o cara pegou uma trena, esticou a trena em 1 metro assim, viu onde a onda terminava, na maré baixa, esticou a trena em 1 metro e falou, ah não, o nível do mar vai subir aqui, só vem a onda daqui e vai bater aqui, não vai ser uma coisa desse jeito aí. Me desculpa, mas esse cara viajou, viajou grandão, porque a água a gente se mede em metros cúbicos. Então você, quando olha o nível do mar hoje lá, você vai pensar que ele vai subir 7 metros para cima, o que já é um aumento, nossa, não tem palavras para dizer qual que é o aumento da quantidade do volume de água do mar, 7 metros para cima. Você pode colocar aí 7 mil metros para frente e também 7 metros para os lados. Você sabe o que vai acontecer com as regiões litorâneas? Simplesmente vão desaparecer. É só isso que vai acontecer. E isso confere com a capa da revista The Economist. Ok? Bom, aí é que vem uma coisa mais interessante. O que a matéria dessa capa fala? Essa matéria dessa capa fala sobre um alerta de que é possível que todas essas coisas aconteçam e que raríssimos são os governos que estão preparados para caso coisas assim venham a acontecer. O que não significa que vá acontecer. Porque a revista The Economist não tem uma bola de cristal para enxergar o futuro. E parece que a população fica simplesmente apavorada com possíveis coisas que podem acontecer. Isso pode acontecer sim e a qualquer momento e em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. O que não significa que a vida na Terra será extinta. O que os jornalistas da revista The Economist fizeram numa belíssima matéria aqui foi tentar alertar a maioria dos governos do mundo para que se uma possível catástrofe vier a acontecer a população seja antecipadamente alertada para que tenha tempo de poder sair das suas casas procurar um lugar seguro, um lugar mais alto ou um lugar mais fundo ou guardar alimentos, ou guardar água preparar a fogueira, ou colocar roupa mais quente e usar máscaras mesmo, aquelas com filtro e coisas parecidas. E não simplesmente tentar botar pânico na população porque isso acaba sendo ignorância pelo menos do meu ponto de vista. Eles falaram aqui, por exemplo da erupção vulcânica que já aconteceu alguns anos atrás e que nenhum governo sequer pensava que algum vulcão poderia explodir e que sequer pensou em lançar um alerta de vulcões. Como aconteceu o tsunami lá em 2004 numa dessas ilhas aí não tinha nenhum sinal de alerta que pudesse alertar a população. Então eles falam senhores governantes por que é que ao invés de ficarem preocupados apenas com a economia, com o dinheiro e nas próximas eleições por que é que vocês não se preocupam em salvar vidas criando sistemas de alertas para que as pessoas possam se socorrer antes da catástrofe acontecer. É justamente isso o que eles estão falando na matéria. Agora, é claro que tem muito site aí muito canal de vídeo sensacionalista que vai falar que a sequência da destruição da Terra vai ser essa. Vai ter uma nova gripe suína e aí vulcões vão explodir e o nível do mar vai subir e vai cair um meteoro e vão vir vírus e não sei o que e aí vai ter uma terceira guerra mundial nuclear e o sol vai explodir vai fritar a Terra e vai acabar a vida. Não, cara. Não é isso que vai acontecer. se você está pensando isso então você está com medo e além do que você nem precisa ter medo porque para morrer, meu irmão basta você estar vivo. O alerta mais significativo acredito eu que eles colocaram aqui na capa da revista The Economist é essa tomadinha que você está vendo aí no canto em que eles falam da emissão da massa coronária que são explosões solares que pode afetar todo o sistema de tecnologia satélites e armas nucleares etc e tal da Terra. Esse problema da energia elétrica é o que poderia ocasionar toda essa catástrofe aí. É isso que eles mais se apegaram na matéria em que eles escreveram. E de fato há sentido nisso porque os mísseis estão de prontidão. Para quê? Para que os mísseis estão de prontidão? Será que esses governantes que governam o mundo são tão estúpidos que eles só conseguem pensar nisso em manter as armas de prontidão porque a gente pode ser atacado a qualquer momento por uma nação inimiga e aí eles vão roubar a nossa economia e vão tomar... Cara, que ficção! Essa aqui é a real do meu ponto de vista. Beleza? A única coisa que me deixou também intrigado aqui é o fato de a criança estar sem máscara porque se realmente tivesse uma situação irrespirável que não se pudesse respirar e todo mundo estaria com máscara até a criança mas por que ela está sem máscara? E o que sobraria disso tudo então? Só as crianças? E elas fariam o quê? Fariam guerras entre elas? Não, com certeza se fosse seria de bolinha de papel. O que eles alertam também na revista The Economist é a respeito da vigilância sanitária da condição sanitária dos alimentos da condição de produção dos alimentos quantidade de agrotóxicos que são jogados nos alimentos contaminando as pessoas contaminando os bichinhos de estimação contaminando a atmosfera gente essa questão ambiental ela no meu ponto de vista acabou se tornando algo infantil só um imbecil infantilizado é incapaz de entender a importância da manutenção do clima por meio de atitudes conscientes de despoluição do planeta Terra ao invés de poluí-lo para se obter lucro sendo que depois o cara vai morrer e vai deixar toda a herança dele aí para os filhos brigarem entre si e se matarem quem sabe todas essas imagens que estão na parede aqui dessa fotografia elas são óbvias tá é uma sequência em escala é bem simples isso gente não tem por que você se apavorar em relação a isso simplesmente tente entender que você também é responsável pela manutenção do clima no planeta Terra quando você joga lixo na rua quando você não cobra do vereador da sua cidade que trabalhe para que a cidade seja limpa quando você não se importa que tem uma usina de reciclagem climatizada na tua cidade que transforma o lixo em energia transforma o lixo em carvão quando você produz uma quantidade enorme de lixo dentro da sua casa cada pessoa produz em média por dia 4 quilos de lixo se tem 4 pessoas na sua casa são 16 quilos de lixo por dia coloca isso num ano coloca isso em 10 anos multiplica isso por 7 bilhões fora o que as indústrias produzem e as lojas e tudo mais produzem lixo como você acha que você vai conseguir viver em um planeta bom e decente com um ambiente extremamente sujo e poluído é isso que a capa da revista está falando então você senhor youtuber sensacionalista não faça isso não seja um sensacionalista idiota tentando colocar mais medo e mais pânico nas pessoas para que o seu canal tenha mais audiência seja verdadeiro seja honesto fale o que realmente está transparente aqui na matéria da revista porque é uma revista extremamente séria com gente séria com gente competente e com textos elegantes como eles mesmos falam não transforme isso em lixo tente ajudar as pessoas por meio do seu canal do youtube ao invés de tentar danificar o emocional e o mental delas então a você que está assistindo esse vídeo atenha-se também ao que o Juscelino da Luz o premonitor ele fala porque muitas das coisas que ele falou já aconteceu e ninguém dá ouvidos para esse cara com um aumento do nível do mar a 7 metros meu amigo pode rodar pode dançar cidades aqui ó Santos São Vicente Itaiaém Praia Grande Ilha Comprida Ilha Bela Ubatuba enfim tudo isso vai desaparecer diminuindo a faixa de terra obviamente diminuindo a produção de alimentos eu tenho já falado vários vídeos a respeito da produção de alimentos senhores governantes preocupem-se com a produção de alimentos evitem agrotóxicos façam a reforma agrária incentivem os pequenos agricultores os pequenos produtores procurem desentupir as nascentes dos rios para que nós tenhamos águas limpas senhores governadores façam transformações nas redes esgotos das cidades e parem de jogar o esgoto contaminado nos rios para que nós tenhamos os rios limpos e possamos beber dessa água mas a eleição é mais importante o cargo governamental é mais importante não é ser filmado aí está toda hora na televisão é mais importante então a maldição da morte de milhares de pessoas recairá única e exclusivamente sobre a cabeça de vocês vocês carregarão as almas de todas essas vidas perdidas isso está na conta de vocês e lá no juízo final vocês vão se encontrar com Deus cara e ele vai decidir qual vai ser o seu destino se o céu ou se o inferno não se preocupe porque quando chegar a tua hora você vai morrer de todo jeito independente de onde você estiver com quem você esteja tomando banho rezando almoçando no banheiro não importa quando chegar a sua hora você vai partir falou tchau 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 tchau